e fala rapaziada boa noite tudo bem com vocês tá iniciando mais um pássaro de fibra origens o futuro chegou paciência é tudo manejo jh para todo o brasil aí para todo mundo que gosta e que curte o manejo de trincaferro para todo mundo que tá ligadinho beleza estamos ao vivo aí para todo o brasil e não pode faltar ninguém não pode faltar eu não pode faltar você a gente tem que estar aqui junto para poder prestigiar esse momento tá pessoal esse momento tão maravilhoso aí que vai fazer toda a diferença na nossa vida então se você tá aí já chega já na voadora já deixa aquele like maroto se inscreve no canal e compartilha compartilha junto comigo aí porque vai fazer toda a diferença beleza olha hoje eu vou dar uma dica infalível para abrir o canto do trincaferro beleza dica infalível para abrir o canto do seu trincaferro tá com vontade de ver o bicho cantar quem disse para você que tem que demorar ó não demora nada não hein ainda hoje seu trincaferro pode tá cantando é ainda hoje então não perde não participa cola comigo aqui vem para cá e se inscreve no canal porque a gente tá iniciando a nossa live tô terminando de dar um acabamento aqui pessoal que é muita coisa para poder fazer e a gente vai estar iniciando essa live aí beleza tamo junto aí mandar um alô para toda a galera que tá curtindo aqui do instagram hein galera do instagram bonita galera do instagram alegre galera do instagram contente cadê o povo do instagram aí vem comigo e participa cola comigo fala Alex vaqueiro tudo bem e aí Alex como é que você tá meu irmão Gerson boa noite até aqui meu trincaferro na muda pois é hoje a gente vai falar o Alisson tudo bem tudo top tá dando para tá botando para quebrar agora aumenta o volume então aí e saudade mudei o trinca de gaiola poxa Vinícius logo você cara valeu uma bra a beleza agora sim agora sim fala Leandro Jonas hoje eu vou só dar dica top hoje eu não vou dar qualquer diquinha não vou dar dica top hoje eu tô daquele jeito meu trincaferro começou a muda no voador não deixei de terminar a muda lá valeu não você não vacilou não você fez um uma coisa de principiante como eu faço para o meu trincaferro ficar lindo de pena banho de banheira com duas gotas de glicerina comprada na farmácia hein meu mansarrão no domingo passei a ser tudo valeu tamo junto um abraço tem que deixar o trinca descansar agora será que ele descansa Marcos será que seu trinca tá descansando Marcos o meu não o meu tá daquele jeito Marcão o meu tá daquele jeito velho tá virado tá você tá entendendo hoje eu vou dar para você algumas dicas cadê o Leandro Leandro Antônio Cláudio Paulo Anderson Alex Cipriano Luiz Fernando Adaiu do Silva Aldizio Alô Vaqueiro meu peão inventou meu coração La lenda da paixão e valeu bois vou explicar uma coisa para você toda pessoa que começa com mans... é primeira dica primeira dica, primeira dica, primeira dica, anota aí Luan, beijão para você meu rei primeira dica de hoje primeira dica de hoje, presta atenção botar o número do PIX aqui que eu não sou menino ah papai, não sou menino quem quiser ajudar o canal aí fala assim, eu vou ajudar a JH se você não quiser ajudar também fazer o que né primeira coisa que eu vou falar para você aqui todo criador que estiver me escutando aqui agora não, tem que estar me escutando aqui agora e tiver com trinca-ferro numa gaiola com três puleiro você já perdeu a temporada me desculpa falar olha por debaixo da pata do seu passarinho vê se não tem umas bolhas essas bolhas, o pássaro sente dor nelas o tempo inteiro meu Deus, o sangue de Jesus tem poder é umas bolhas que dá meu querido nebacetino por aquilo quadriderme, vai anotando hein porque eu não sou menino de feira não quadriderme, quadriderme quadriderme não tira isso você vai passar dolemil dolemil ou Elielson Luan meu rapaz, meu trinca-ferro está passado e do nada valeu, meu rapaz rapaz, meu trinca-ferro temporada passada e deu nada mas esse ano Luan, você está no lugar certo a minha tem cinco puleiros se tiver três puleiros, você perdeu a temporada presta atenção Luiz Henrique beijo pra você ó se deu aquelas bolinhas debaixo do eu, ó tem hora que eu me emociono tem hora que eu me emociono só de falar disso cara dá aquelas bolinhas por debaixo da pata cara é triste eu não consigo falar sobre isso o mansarrão na mansadeira, pô o mansarrão na mansadeira com três puleiro se você começou a criar trinca-ferro e está desse jeito irmão para você perdeu a temporada não tem nada que te ajuda nem o JH não pode te ajudar só Deus só Deus Elielso só Deus boa noite Francisco o lípido rolo esse nunca falta Jackson Leite Elielso Souza hoje eu vou despirucar o palhaço ai para abraço irmão FS câmbio de Porto Alegre online seu manejo é top valeu Henrique Souza seu mestre o Alisson valeu Tyson tamo junto aí Luan todo voador de um metro 23 puleiro tira um puleiro Luan não vai fazer igual o ano passado não hein Luan hoje você vai virar o professor um abraço menor tamo junto Jefferson esse amigo da gente Ademilson aqueles calinhos que dá cadê vocês estão compartilhando a live aí quem é que está compartilhando a live aí olha essa live é muito importante o que eu vou falar hoje aqui vai despertar todo o criador de trinca-ferro do Brasil pelo amor de Deus compartilha compartilha e por favor passa pelo menos três vezes por dia aqui para ver se eu estou vivo porque o YouTube não avisa ninguém você está entendendo? tamo junto Luan é no voador quantos pulei? dois Manuel não é não Manuel dois boa noite a Mauri e aí como é que você está? é dois é dois puleiro mas depois que deu aquele calinho debaixo da pata do passarinho aquilo acaba com o passarinho você falou bonito Jonas hoje você é o meu professor o Alas Marcos o Wellington cadê a galera aí? eu vou largar que você é besta eu vou arrumar um trincar pra mim vocês viram que eu arrumei uma fêmea de trinca-ferro agora né? graças a Deus graças a Deus pai tomara graças a Deus boa noite tamo junto Marcelo é cara boa noite o Alas como é que você está? depois que deu aquele calinho ali de baixo acabou você perdeu a temporada duas coisas que estragou o puleiro que era três e aquele escalinho que deu de baixo do pé do trinca-ferro pra você tirar aquele escalinho você quer saber? então vem pra cá que no final desse vídeo eu vou contar pra você outra coisa que você tem que olhar no seu trinca-ferro é se ele está com a muda de bico lateral uma coisa é a muda de bico em cima perto da narina onde ele respira outra coisa é a muda de bico lateral seu pássaro ele estiver com a muda de bico lateral ele é novo novo é um pássaro novo até um ano de gaiola até um ano de idade trindade de Jesus boa noite tudo bem trindade alimento tamo junto aí valeu se seu pássaro estiver com a muda por cima é por causa que ele já é um pássaro que ele já tem pelo menos dois anos três anos de idade pode olhar na sua casa tentei mandar mensagem sobre a capa estou com dúvida ô Jonas vamos tirar essa dúvida agora meu rei criatório carvalho Luês boa noite estou com trinca-ferro desde o ano passado é mesmo? ele não canta já deu um ano quando foi essa semana começou a pistar muito e piar que nem um pássaro preto será que ele está é macho ou fêmea? ó estou achando que é macho então o meu está na temporada passada ele estava corrido de mão mas agora Luan Luan você está aqui comigo Luan agora não vai mais correr de mão não ele vai correr para a sua mão valeu aí Peterson um abraço aí para o criatório Alves presta bastante atenção ô Jonas logo você parceiro liguei para você você recusou a ligação se seu trinca-ferro tiver com a muda por cima pega essa dica pega essa dica que essa dica é boa eu posso repetir a dica? quem foi que entendeu a dica aqui? ah beleza Jonas desculpa aí meu querido Jackson obrigado pela sua presença Jackson todos Rafael não existe um que você não pode meu trinca-ferro caiu no alface lambeu até o bico Jefferson ave maria me conta mais sobre isso se seu trinca-ferro tiver com a muda de bico na lateral ele é novo é por isso que ele não está cantando bem se o seu trinca-ferro está com a muda por cima ele é um passarinho já velho velho que eu falo está entrando na idade matura é quando ele completa de dois a três anos de idade aprendi isso daí beleza rapaziada? Wagner pensei que você não vinha meu amigo boa noite estou com um babado mudando e cantando Rodrigo é uma máquina hein passa essa máquina pra mim boa noite J.H. tamo junto Wagner vem ocupar seu lugar meu rei Robson um abraço Timóteo e aí parceiro não 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 seria legal não Júlio hidrovite não hidrovite não pós muda você vai dar passeio você vai complementar a alimentação dele com frutas verduras legumes e 60 dias depois boa noite tudo bem um abraço pra você do Santos fala sério meu mestre boa noite aí ô meu querido tamo junto deixa eu te explicar uma coisa olha aí no seu trecaferro vê se ele está com a muda de bico na lateral porque ele está na muda mas ele também está com a muda de bico e essa muda de bico na lateral muitas vezes é legal você pegar um pedaço de lixa aqui pessoal você pegar um pedaço de lixa tá vendo aqui a fitinha de lixa é a lixa quanto é a lixa 100 isso aqui é uma lixa 100 tá pedacinho de lixa 100 puleirinho pra muda de bico você coloca por cima não por baixo por cima aqui pessoal ó pra muda de bico só esse pedacinho aqui ó o restante do puleiro você deixa 100 isso aqui você deixa 100 só um pedacinho no local que você está vendo que ele está limpando mais o bico entendeu contador esse local aqui é o local que ele limpa mais o bico no puleiro você bota essa lixa aqui por cima tá pessoal essa lixa aqui por cima porque nessa lixa aqui por cima ele vai conseguir passar o bico e essa muda lateral que ele está tendo vai acabar agora se você não cuidar você vai ter que pegar na mão e você vai ter que cortar quero mandar um abraço quero falar pra toda rapaziada do Brasil que está curtindo a live muito obrigado pela moral que vocês estão dando aí pra gente pelos likes pelo acompanhamento quero dizer pra você que a única sugestão que a gente tem aqui é ensinar tá bom pessoal todas as frutas todos os dias e verduras na muda de pena preciso dar algum medicamento vitagold potenciado avitrim mudas todos esses dois medicamentos são muito bons caso não tenha você pode procurar o biotrim mudas ou canto lindo ou canto lindo iodo seria muito bom também não me dá um conselho pra meu papacapim comer pena olha se ele come pena infelizmente infelizmente você teria que levar ele pra um veterinário que seria o mais claro eu não posso te falar muita coisa mas o legal mesmo Luan era pegar pelo menos é você pegar um pouquinho de fumo um saquinho de fumo de rolo colocar dentro do álcool e depois você pegar 750 ml de água misturar e deixar-se passar 7 dias tirar-se a alimentação de dentro da gaiola e borrifar-se o passarinho com gaiola e tudo tá pessoal você pega o fumo de rolo coloca dentro do álcool um saquinho de fumo de rolo saquinho de fumo de rolo você que mora numa cidade que o fumo de rolo ele é aquele fumo de rolo de corda você bota um pedacinho dentro do álcool e bota 700 ml 750 ml de água dentro do álcool mistura e você deixa 7 dias depois que passou 7 dias você pega bota dentro de um borrifador e borrifa o pássaro e a gaiola junto boa noite Maurício obrigado aí João obrigado pela presença da galera que tá curtindo aí valeu a unha do meu trincaferro tá um pouco grande eu tenho que pegar ele pra cortar tanto pegar pra cortar Wagner ou também você pode também fazer como eu ensinei você pode pegar aqui ó presta atenção Wagner essa é pra você puleiro tá aqui na minha mão puleiro tá aqui na minha mão você pega um pedaço de lixa sem um pedaço de lixa sem corta fininho ó da largura do puleiro você coloca por baixo do puleiro tá entendendo? por baixo mas você pega o puleiro todo de fora a fora tá? de fora a fora por baixo pra quem não quer cortar a unha do passarinho tá aqui ó pra quem não quer cortar a unha do passarinho tá dando pra ver aí pessoal por baixo por baixo valeu Leandro Alves valeu Hélio valeu Felipe valeu Marcos valeu Mauro por baixo tá vendo aqui ó pra quem não quer cortar não quer pegar na mão você bota a lixa aqui ó cola ela por baixo eu uso na minha gaiola três puleiros tô fazendo errado você sabe a resposta né e me falaram isso vou fazer te falaram isso pô Luan aí você me mata né valeu Luan pois me falaram me falaram isso pô Luan e eu aquilo valeu Afonso Marcelo um abraço pra você Lucas era importante demais o passarinho ele entender que o mansarrão ele só vai abrir o canto com você quando ele se acostumar com você não adianta você pegar o mansarrão com dois meses passar uma semana na sua casa eu sei eu tô ligado e depois você dizer assim pô meu mansarrão não canta valeu estamos juntos valeu um abraço é por isso que eu sigo esse canal eu procuro estar nas lives mestre valeu estamos juntos Paulo tudo bem boa noite Gustavo você é meu pátio valeu estamos juntos parabéns um abraço Francisco já usei para o bico e agora vou usar para as unhas tudo bem Dalbuquerque estamos juntos aí Marcelo ah mas eu quero ver o meu trincaferro cantando beleza bate um prego na entrada da sua casa sabe por que as pessoas entram as pessoas saem as pessoas entram e as pessoas saem valeu valeu Roberto Oliveira vai ter hora que as pessoas vão ficar paradas na porta da casa para conversar para poder se despedir um do outro Sandra João vai ter hora que as pessoas vão parar para conversar para poder dialogar e a gente esquece as vezes que o passarinho está ali a gente acaba coisando o passarinho e quando a gente pensa que não vai dar certo o passarinho começa a cantar baixo imagina bem vocês aqui do Youtube imagina ô Wilson é maravilhoso quando ele canta baixo meu irmão quem está com trincaferro cantando baixo numa fase dessa está com diamante na mão ei se você encontrar alguém com trincaferro querendo passar cantando baixo pega pega porque é máquina pega porque é máquina está levantando baixinho é agora que você sabe que seu trincaferro tem valor você está entendendo que seu trincaferro tem valor é agora é agora que você sabe que seu trincaferro tem valor é claro é nesse momento posso ficar sozinho no quarto um ou dois na casa com certeza e aí meu rei tudo bem boa noite beleza beleza está meio escuro aí né o que está acontecendo está um filme de terror aí rapaz não estou percebendo você aonde você está aí que te procuro e não acho ae agora melhorou aleluia rapaz tudo bem como é que você está Joaquim você está falando da onde meu rei não estou te ouvindo bota o fone perto do ouvido da boca estou falando de garopaba garopaba galera de garopaba está todo mundo ligadinho aí e aí como é que está aí o canal está te ajudando te ajudou como é que é está me ajudando para caramba é mesmo está me ajudando mesmo o que é que esse malucão aí está ensinando para você que está dando certo o que é que o calça cagada o que é que o calça cagada está te ensinando aí é outra mudou totalmente eu vejo em você eu vejo em você Joaquim calma segura a onda aí eu sou que nem o Faustão deixa ninguém falar não vamos lá eu vejo em você que você está com semblante diferente a respeito de criação de trincaferro mudou o que dentro de você mudou o que mudou muita coisa antes o que que eu fazia eu botava seis poeiras numa gaiola era a ração qualquer uma mais barata é mesmo nossa nossa e hoje deixa eu te falar uma coisa você é casado casado você é casado o que que a sua esposa falou com você ela viu uma diferença ela não viu ela falou alguma coisa com você não foi não não ela não não fala muita coisa não se tiver que xingar ela vai xingar e pronto sim mas ela deve ter percebido que você mudou o seu que você ficou ficou mais assiado um camarada mais ah não totalmente né totalmente cara eu eu tô com uma trinca que ela não saiu de muda ela fez a muda em dezembro e janeiro hoje ela já tá totalmente empenada a pena é totalmente diferente tem que ter paciência tem que ter muita paciência era isso que eu queria você falar ela durava 3, 4 meses pra empenar e ficava com a pena feia hoje não hoje ela é tá na muda ela toma banho de toma banho na banheira dela com vinagre de maçã ela hoje tá é um é um brilho vamos ver vamos ver não me mata de vontade não ai papai vamos lá ver esse passarinho meu filho bora lá ver essa criança eu tô daquele jeito vamos lá eu tô com 6 trica Francisco o que que é isso meu filho hoje a janela dela tá suja que eu não limpei ainda cheguei agora a pouco dois de tal é que eu faço tratamento ecológico né mas vamos ver vamos ver pelo grau da intensidade a gente vai conhecer vamos lá tamo junto boa noite cheguei na voadora Juquitiba São Paulo dois trincas estão mudando estão calados no manejo top valeu Alexandre bota em cima de uma mesinha aí pra gente olhar ele o público tá doido pra ver sua gaiola o Luciano o Fabinho o Márcio o Matheus não galera o pessoal tá doido pra ver o circo pegar fogo deixa eu virar a tela então vamos fazer um negócio ao vivo você topa dar um brilho nessa gaiola agora agora você topa vamos lá então tira o fundo vai dar aquela lavada bonita leva o bebedor com você pode deixar o celular penduradinho aí que a gente vai acompanhar é isso aí aí vamos lá dar uma lavada nesse fundo botar uma água limpa vamos deixar tudo bonito a galera vai acompanhando aí vai se inscrevendo no canal quero mandar um abraço para a galera todinha que está curtindo pessoal todinha que eu vou mandar o Joelso o Everton o Almir tá pessoal o Wagner dei batata doce para o meu treincaferro ele detonou falei para você Wagner batata doce é paulada Wagner para passarinho que está fraco que está musgado que está é Cleber se você não sabe batata doce é diferenciada batata doce é diferenciada e digo mais para vocês quem não dá batata doce não sabe o que que é bom não sabe não sabe valeu aí tamo junto boa noite Marcelo depois de quatro anos hoje peguei um trinca graças a Deus tudo que a gente espera a gente consegue Silveira obrigado pela sua presença um abraço para você Genevaldo Bruno Romilson Vinícius tamo junto valeu Júnior galera tá bombada tamo aí ao vivo aí com meu amigo ele tá dando a manutenção na gaiola ao vivo e ó um dia eles ainda vão fazer isso para o Youtube o dia que fizer isso para o Youtube o bambu vai gemer cadê o fundo ó ah garoto agora sim ó me diz uma coisa o que que tem naqueles potinhos lá ela tem a estrusada ah deixa eu virar ela aqui vamos dar ela tem a estrusada para torneio aham aqui aham esse pote sei nesse pote aqui ele tem uma farinhada beleza mas ó deixa eu falar uma coisa pode jogar essa farinhada fora aí que já deu a hora dela ela só não não pode deixar só a estrusada não tira a farinhada dele aí faz o favor você vai ver que vai dar certo confia em mim essa essa farinhada já passou da hora vamos botar comida para ele que a estrusada está muito pouco vamos ver se ele vai comer ou não vai comer enche lá o pote lá que eu quero ver Diogo Gleison Edmilson Ivan Juliane um abraço boa noite João casal de azulão fêmea não pede galo o que eu faço espera chegar a temporada boa noite Lindomar Wilson Paulo Sérgio valeu desculpa a temporada mas tive que sair um abraço meu querido vai com Deus Cleber batata doce cozida boa noite aí Almir vamos botar aí um coxo cheio de ração para ele até a boca isso se afasta um pouquinho aí fazendo um pavor aí vira a câmera para ele isso isso não não é isso não está tudo em casa eu só estou vendo a sua empoleração não estou olhando para ele comer não eu sei que ele come ô meu querido eu estou tratando esse passarinho desse que eu tinha sete anos de idade eu sei eu sei quem eles são entendeu eu sei quem eles são ó muito bom muito top cadê a farinhada que você está dando e cadê o restante dela ah mas aí dentro tem semente meu jovem aí dentro tem semente farinhada de semente ele nunca ele nunca vai comer ração aí não aí eu sabia que tinha alguma coisa errada é claro você você tem medo dele não você tem medo de tirar a semente dele e ele não comer comida para canário isso aí não cadê a ração não 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 é girassol não rapaz não dá mais semente para passarinho não cadê o restante onde está o saco desse negócio isso é magia negra rapaz cheio dentro da sua casa espírito ruim isso aí atrasa a vida do seu pássaro ah não cheio de semente cadê o lixão vamos lá no lixão cadê abre o lixão aí bota esse negócio para baixo rapaz a gente cria tricaferro com ração rapaz pelo amor de deus ah não pode isso não cadê o lixão joga aí vai vai isso isso enche isso de ração não eu gosto de gente corajosa cadê filma aí dentro aí para a galera ver que você jogou no lixo eu estou achando que esse lixo está muito limpo eu estou achando que esse lixo está muito limpo beleza olha aqui para mim olha para mim acompanha meus vídeos que você vai ver que eu não ninguém nem eu nem ninguém mais da alpiste girassol cânhamo arroz cateto nada disso mais é só aquela raçãozinha lá que você botou a água as frutas verduras e legumes que não pode faltar se você eu acompanho então se você botar semente ele vai preferir comer a semente você está entendendo ele vai ficar muito mais fácil beleza então um abraço aí gostei de você foi corajoso ele não está no tempo de muda ele está no tempo de se acostumar se adaptar calma vai chegar a hora dele ela está há pouco tempo comigo ela está há seis meses então pouco tempo o que eu falei com você está no tempo de se adaptar está no tempo não está no tempo da muda eu não sabia o tempo eu não te perguntei dá para mim ver que é um passarinho novo um passarinho jovem então o que você tem que ficar ligado aí é não ter pressa mas não sim ela de manhã ela já está cantando bem chega a tarde ela não está cantando não porque é muito é muito nova é um passarinho muito novo você vai ver com um ano que eu tiver com um ano com você aí você vai falar o bicho é nojento hein aí você vai ver não para não meu filho não para não para não para não ó beijão aí tamo junto um abraço para você para você chefe aperta no x aí depois você volta valeu um abraço dá-lhe jh um abraço para você joão vai com deus joão olhos d'água um abraço valeu belezara um abraço cheguei obrigado querida tamo junto aí boa noite um abraço para você as minhas próprias farinhadas é isso aí cheguei na voadora Flávio e aí Pepe tamo junto aí meu trincaferro fica se batendo quando eu apago a luz medo tá mal acostumado ainda não tá acostumado apanhei um trinca que não quer tomar banho na banheira o que eu fazer tira o bebedor valeu tamo junto a Elson um abraço para você e aí meu brother deixa eu te falar duas gotinhas durante 15 dias beleza valeu tamo junto um abraço bom trabalho meu rei segui suas dicas de pôr mais puleiros para o mansarrão e tô tendo resultado Pedro Gomes é tudo pra você meu rei Danilo Zidoro um abraço pra você valeu Juliano valeu Elito Vinícius ô Vinícius valeu Manuel Lielson Santos Silva e aí qual vai ser você que vai ter que dizer se ele já tá com outro ou tá com você e aí qual vai ser você que vai ter que dizer ou vai pegar é outro ou vai ter que esquecer se você for pegou tu trinca preste muita atenção tem que cantar bem alto e tem que ter de pôr mas se você pegar do trinca deixa eu te falar pra aprender sobre trinca vem pra lá do JH e aí qual vai ser vocês que vão ter que dizer se tu vai pegar outro ou vai ter que esquecer e aí qual vai ser você que vai ter que dizer se tu vai pegar outro se vai ter que esquecer se você tiver que pegar deixa eu te dizer pegar o que cantar alto pra você não esquecer ah moleque foi só até mostrar o mansarrão ó foi só ó foi só te mostrar o mansarrão ontem que ele começou a cair pena hoje fiquei feliz um abraço pra você Max você é o meu rei pô tamo junto um abraço Webberton valeu haha Ederlani ô Danilo um abraço pra você também gente tô com muita gente boa aqui pô eu tô com a nata dos passarinheiros aqui ó quem que tá aqui comigo Pepe você conhece o Pepe não conhece não mas aqui o Pepe é importante Pepe TV o Danilo Zidoro você conhece o Danilo Zidoro não conhece não mas aqui o Danilão é super famoso valeu o Juan Felipe você conhece o Juan Felipe é não conhece não mas aqui o Ruanzão é famosão o Everton o José ah parceiro é a live de todo passarinheiro é a live da família passarinheira e a gente tá com essa live todas as noites às 19 horas e de manhã às 6 e meia da manhã a gente já tá ao vivo ao que faça filho numa live muito top aqui no Youtube então deixa eu te falar uma coisa não perde nada vem pra cá pro Youtube chega colado comigo mete o sarrafo e depois tem o super canto ainda que tem sido um sucesso de audiência valeu posso pegar outro mais tá aqui pro reto da vida posso pegar outro mais o que tá aqui é pro resto da vida deixa eu te falar Rafael nada é pro resto da vida tomo junto aí um abraço obrigado aí Juan Felipe tamo junto escritório da ZAB mandar um abraço pra vocês JHD deixa eu te fazer uma pergunta é bom para o trinca o que não completou valeu meu trinca dorme encapado aí quando eu tiro ele da capa ele de manhã ele dá uns cantos aí depois para e começa a cantar baixo porque seu pâncer não tá pronto pra deixar ele pronto você tem que mudar o lugar abrir a frente da capa você tá entendendo valeu aí Anderson Vinícius nesse mundo nada é nosso é isso aí Vinícius quando eu vejo a pessoa falando que o trinca ferro é pra sempre eu pra mim penso que esse aí é um aventureiro eu vou falar que nem no bop o senhor é um aventureiro é isso mesmo como você oferece batata doce água só cozinho ela na água tá entendendo depois eu deixo ela esfriar e sirvo pra ele em temperatura ambiente ele perguntou se pera é bom para o trinco ótimo obrigado Pedro pera é ótimo você não tem aquela música pera oba mas salada mista me disse o que você quer sem andar nenhuma pista pera pera uva maçã salada mista me disse o que você quer sem eu dar nenhuma pista pera das mãos uva dá um abraço maçã beijo no rosto e salada mista um beijinho selinho na boca na boca beija beija ai eu hoje tô possuído Jesus valeu tamo junto um abraço se você tiver do outro lado parceiro cola comigo que você não perde nada valeu eu posso dar fruta pera pode José pera maçã laranja manga uva morango todas as frutas meu trinco fez mundo em novembro na mão do outro dono e tá bonitão de pena será que faz outra mas quando foi que ele terminou a muda mal hein Aurélio como foi que dia que ele saiu da muda você sabe tá pro crime um abraço fala que o pai tá on posso dar mais de uma ração não não é legal primeiro que seu bolso não vai aguentar beleza tamo junto tá aí valeu 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 tamo junto brincadeira de criança como é bom como é bom um trinca é esperança como é bom como é bom trinca ferro é bonança como é bom como é bom quando canta alto meu irmão vai comigo acorda trinca ferro que o bicho vai pensar pegar agora vou falar pra você que não quer desanimar esse negócio de pegar trinca nessa você vai somente se estrepar não canta não aí é foda aquele trinca que não vai cantar quero ouvir é esse não é esse já falei que não é esse não quero não quero é esse o que que vocês acham é esse será que vai ou não é esse fala você sabe qual é o trinca que eu mais gosto é claro que não aquele trinca que canta aí tão da temporada meu irmão brincadeira de criança ah não é não não é não valeu Felipe lá de Vila Bela quero mandar um abraço pra você tiraram a corrente do meu portão entraram e levaram o meu trinca ferro o que você acha só tenho que falar uma coisa pra você machado lamento eu só tenho que se lamentar valeu tamo junto no trópica natural ou fruta todas as duas é boa livre adesivos gaiolas e arte opa eu paro ô minha filha chega junto valeu chamando todos um abraço pra toda a galera que tá curtindo aí o Kleber eu tenho um trinca cinco tisil e uma sabiá atrapalha Kleber o negócio é o seguinte meu rei o negócio é você tem tempo pra cuidar disso tudo de igual pra igual se você tem tempo pra cuidar de tudo se todos os bebedores são lavados se todos tem água é igual se você passeia com todos aí você já tá com a pergunta respondida valeu Sarah JH você bota um vídeo bom aí de um trinca pra deixar o outro fogoso tem hein José aqui é o super canto deixa eu falar uma coisa com você ovo cozido ovo cozido com uma pazinha de amino mix você pega compra essa farinhada aqui ó farinhada JH isso aqui não é pra muitos não filhinho isso aqui é isso aqui é a unção que levanta o trincaferro tá rindo filhinho não é não não é não isso é a unção que levanta o trincaferro você tá achando o que seu trincaferro vai comer esse negócio aqui vai ficar fogoso o que cadaquele jeito você pensa não é pra duvidar não filhinho é coisa de Deus aqui é a obra divina você passa um ovo na peneira junto com uma pazinha de amino mix pra que você já fez pra você saber vai deixar seu trincaferro fogoso ele vai cantar pra caramba você vai misturar o ovo pode ser ovo de codorna ovo de galinha caipira ovo de galinha branca não importa a cor da galinha não importa é importante que seja ovo de galinha cozido deixa vir deixa deixa cozinhar por 20 minutos posso adquirir uma fêmea nessa época pode valeu Rancho uma horada do sol me convida aí pra conhecer tamo junto aí boa diretor até que enfim Zé pelo amor de Deus meu filho o que tá acontecendo com você Zé você vai me matar de saudade onde você foi me dá aqui um abraço ah meu garoto tamo junto Zé um abraço pra você José Margoves um abraço Vinícius valeu tamo junto Daniel Valente escritório das aves inteiro na live do JH tamo junto manda um alô aí pra toda a galera de Duque e de Caxias um abraço pra galera de Belfor Roxo pessoal de Manguinhos Botafogo a galera de Realengo Niterói São Gonçalo pessoal todo dia que tá curtindo da Vila Vindenha Vila Cruzeiro Morro do Morel a Chatuba pessoal da Rocinho Vidigal Cantagalo o pessoal da CDD na Ilha do Governador pessoal de Magalhães a galera toda dia que curte em peso e Copacabana em torno do Maracanã um abraço pra vocês aí ó tamo junto sempre eu não vou falar com você mais Vinícius você escuta a gente falando você repete que nem papagaio é a mesma coisa vai ficar aí tem tempo que eu tô te falando com você entendeu eu gosto de ver a pessoa que ela aprende você tá junto com a gente mas você não aprende mas tomara que você faça isso aí ó rapaz quem é que dá CC 2030 tá com o passarinho aqui quem é que dá eu tô dando mais de uma ração ao mesmo tempo e não sei qual devo parar você deve olhar pra gaiola e fazer uma reflexão valeu Belo Horizonte aí o Gilson tá bolado aí ó cara seu trincaferro tem que comer só a ração não é mais de uma é uma quanto que é é uma ração a galera fala que o supercanto vicia claro que vicia Matos claro que vicia claro que vicia todo mundo vai falar e você quer que eu não fale que vicia é um negócio muito louco Matos ô Matos deixa eu te falar qualquer hora dessa eu ponho uma pra nós você tá entendendo ó vou botar uma rachadinha de supercanto pra mim e pra você ó vai fazer nossa mente é ô Matos você acha que eu faço coisa ruim eu faço coisa boa Matos quem não faz supercanto tem inveja do que nós estamos fazendo Matos ô Matos Matos tudo que eu ensino aqui é pro bem do trincaferro eu não ensino coisa errada não Matos o pessoal Matos se você fizer eles falam se você não fizer eles falam também Matos eu uso a cueca vermelha, azul, amarela, preta e branca ninguém tem nada com isso Matos quem vive a minha vida sou eu e Deus esquece dos outros Matos enquanto você fica emprestando o ouvido pra satanás a vitória não vem meu garoto sobre a farinhada frete com é aí o frete com você não você paga o frete você paga o frete em todo lugar não acho que é ruim não pelo contrário valeu então você tem que responder pra eles a verdade eu nunca dei não dá não hein CC2030 não dá não hein CC2030 ô Matos CC2030 é comida pra canário meu trinca tá na muda posso colocar o esquenta meu filho Tony não perde tempo não Tony ô meu Deus ô Tony se não for o meu pode colocar de qualquer outro dando várias rações o trinca sempre na muda e ele não absorve as proteínas que ele merece ô Sara ele absorve só que por um acaso entendeu por um acaso se faltar uma dessas rações essa proteína que ele tanto absorvia ele vai ficar fraco sem ela vai que um dia a gente não tem dinheiro pra comprar entendeu Sara vai que um dia a gente não tem dinheiro pra comprar ele vai sentir falta ele vai sentir falta Anderson tudo bem meu rei como é que você tá valeu devaí isso aí que levaram estão cantando muito Machado Deus vai te dar outro melhor você vai chegar falando aqui pra mim eu vou lá vou lá no Machado Machado atende aí levar o trinca-ferro do Machado Juan tamo junto atende aí Machado pra contar essa parada pra nós é triste né cara o cara roubar seu trinca-ferro é triste não é o cara roubar seu trinca-ferro poxa cara é sacanagem né quem concorda aí cara ladrão de trinca-ferro o que vocês acham ladrão de trinca-ferro é terrível cara deixa sua opinião aqui vocês já roubaram seu trinca-ferro aí Machado tudo bem como é que você tá meu irmão você tá se sentindo com a raiva do caramba hein bicho porra muito cadê esse homem gente cadê esse homem tô trabalhando sim mas vira a câmera pra você você tá trabalhando aí Machado como que você tá se sentindo aí eu sei que você dá esse momento pra nós aí pô cara tô puto pra caramba porque as dicas que você que você dá é muito boa os ensinamentos obrigado obrigado muito bom mesmo cara sempre tô vendo sempre tô curtindo e pô trinca-ferro tava cantando muito muito mesmo deixei deixava ele na varanda de casa né o cara aproveita a oportunidade de eu tá trabalhando sair pra trabalhar seis horas ô Machado vai mais pra frente pra pegar a iluminação você tá muito no escuro aí 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 tá bom para aí não volta pra lá onde você tava aí não pega a luz não ao contrário aí vai virando aí para isso aí pode falar você é mais bonita hein rapaz rapaz você é mais bonita assim hein gostei aí vai lá tranquilo porra aí entraram lá porra cara tiraram a corrente do portão abriram o trinco entraram pegaram o passarinho fecharam o trinco botou o cajado a corrente no lugar e saíram procurei por tudo não achei ninguém ver o cara que pegou ninguém fala nada você não foi na boca não vai na boca de fumo lá e pergunta pros irmãos tu acha tu acha que eu não fui eu fui foi lá falei pro parceiro lá o parceiro falou Rogério já tá comprado aí teu problema só que a gente tem que ouvir se eu mando alguém lá mas a gente não sabe quem é tu tem desconfiança falei porra tem desconfiança dos caras uns dois três mas porra eu não vou falar quem é eu não sei quem pegou entendeu é e pior que ninguém vê né é pior que ninguém vê ninguém vê ninguém vê agora deixa eu te contar uma aqui deixa eu te contar uma rápida aqui pra você rápido eu cheguei em casa né aí meus passarinhos ficavam tudo pendurado no fundo da casa aí eu tô escutando uma conversa bem assim vai porra vai 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 meu irmão o cara entrou dentro do meu quintal o muro é alto hein ele botou um gancho nas gaiolas ali o outro puxava de corda por cima do muro porra a poma eu cheguei eu peguei no fragrante eu falei assim pelos poderes de grãs a madeirada comeu filho ó ó e não tem conversa filho a madeirada comeu não tem conversa entendeu ladrão de passarinho não pode não a madeirada come não a boca chega e enche de água eita glória não pode não não pode não tem que servir de exemplo e tem que dar um jeito sabe por quê? porque vai continuar pegando dos outros vai entendeu? vai continuar pegando mas eles vão aparecer eles vão aparecer eles sempre aparecem pergunte pros passarinheiros da região se não tem ninguém negociando passarinho por aí entendeu? é isso mesmo é isso mesmo você mesmo deu a visão agora ah com certeza deixa a sua opinião aí o que que é ladrão de passarinho aí você que tá no youtube o cara o ladrão é ladrão ele não vai deixar passar batido esse passarin que passou ele vai dar mole ele vai lá vai pegar e vai jogar pra frente pra outro e pra outro e ninguém vai dar o cara os caras eu falei se você comprou quem comprou se você sabe aguenta esse maluco que futuramente ele vai pegar o teu vai pegar o que ele vendeu entendeu? e vai ficar roubando 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 e quem vai dar o jeito no cara cara olha eu meu sentimento pra você cara eu sei o que você tá sentindo a gente fica indignado eu não sei como é que tem passarinheiro que pode comprar coisa roubada eu não sei cara você tá traindo a comunidade irmão você tá traindo você tá pegando o passarinho do parceiro aí irmão devolve o passarinho aí que vai ser melhor o que que custa? você vai lá dentro e coloca lá de novo pendurado lá pô vai lá e devolve ainda tem tempo de se arrepender porque se os caras pegarem você o bagulho fica doido entendeu? aí ó o Juliano disse que seu passarinho foi encomendado Juliano aí ó o passarinho foi encomendado todo mundo fala isso porque eu saio pra trabalhar limpa a gaiola deixo ele lá na varanda porque porra dentro de casa é um calor do caramba eu saio e deixo ele ali na varanda eu nunca ia acreditar que alguém ia levar esse passarinho poxa cara levaram o meu passarinho cara é doloroso doloroso fazer um apelo aí como é que é a região como é que é o nome da região lá como é que é o nome da região santíssimo santíssimo senador camarada poxa galera de senador camarada e santíssimo aí cê viu o passarinho do irmão devolve truta ô que que é isso poxa roubando dentro da comunidade eu tenho uma goia na cabeça tenho uma goia na cabeça porque todo mundo lá sabe todo mundo lá sabe eu fui nos caras falei cara eu vou falar um negócio pra vocês se esse cara não fez uma maldade pro passarinho pra ninguém saber que foi ele pra ele não jogar pra frente e não ver o passarinho cantando se ele não fez a maldade dessa pra ninguém pegar ele entendeu tipo assim porque todo mundo sabe todo mundo sabe eu acredito que ou ele fez a maldade de matar sei lá sabe qual é de não jogar pra frente o passarinho porque os outros vão pegar esse maluco você falou bem os outros vão pegar vão pegar bem os outros vão pegar entendeu o cara que você desabafa aí o que você tá sentindo porque é um canal pra você desabafar o que você tá sentindo entendeu vai pegar é outra coisa que eu tenho na minha cabeça é isso o passarinho tava cantando pra caramba todo mundo me conhece todo mundo sabe que o cara pegou meu trajeto é por dentro dessa comunidade eu passei o cara me parou de esquina e falou pegaram teu passarinho lá já tô sabendo todo mundo sabe entendeu se ele não matou fez uma maldade com esse passarinho mano eu cara com sinceridade porque se ele tiver com ele ele tá fodido tá perdido meu irmão ó quero desejar pra você que Deus tenha um passarinho melhor do que aquele pra você eu falei isso com um amigo dia desse ele falou será J.H. o dia desse ele voltou ele falou o que eu peguei agora é melhor do que aquele eu falei Deus é bom Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel peguei outro então peguei outro na feira lá amassar rão e com certeza vou conseguir amassar ele ele vai ser um bom passarinho beleza beleza meu irmão fica com Deus aí tá o Espírito Santo de Deus te consola aí tá bom meu irmão obrigado aí por você ter atendido aí fica com Deus aí ó tá bom rapaziada aí ó dissemulador camarada aí lá em Santíssimo lá você pegou o passarinho do cara irmão tá no tempo de ainda desistir devolver o passarinho do cara valeu irmão obrigado aí tamo junto obrigado isso é fita dada passarinheiro até amigos cresce o olho a irmandade dos passarinheiros cara tem os caras que estão roubando muito aqui no Rio aperta no x aí ó aperta no x vivendo aprendendo largo meu do lado de fora mais passarinheiro é conhecido acha rápido valeu passarinho é conhecido em todos os lugares aqui em Santa Catarina Florianópolis também está assim já passei por isso roubaram o meu aqui em casa comentei com você isso mestre em São Gonçalo passaram bom demais passaram bom demais gente vocês que estão pegando o passarinho dos outros aí gente pelo amor fazer um apelo faz isso não cara você vai tomar um pau filho faz isso não desculpa falar aí mas não mexe nas coisas de ninguém não é feio gente ô cara você tem que conseguir o seu truta é feio irmão mexer nas coisas dos outros é feio ó você não vai longe não escuta escuta que eu estou falando para você aqui nós tem que ser unido ninguém mexe a mão no passarinho do outro não que papo é esse rapaz a gente pode brincar a gente pode fazer resenha a gente pode zoar o outro tudo na amizade esse negócio aí cara de pegar passarinho dos outros não dá certo não aqui em Copa Garopaba também tem que tomar cuidado Oliveira valeu Felipe valeu tamo junto Rafael Silva Felipe um abraço aí tamo junto Matheus Jackson Douglas é cara aqui se faz aqui se paga isso mesmo é isso mesmo perigoso é tentar vender até para o dono cara isso é igual roubar cavalo sobre morre olha só é rapaz é sério eu acho assim eu acho assim pessoal que a gente não devia cometer essas coisas eu queria pedir aí a você depois desse comentário tão marcante o canal está abrindo espaço para você passar dinheiro deixa o like no canal por gentileza é um canal que está abrindo espaço para a gente falar o que verdadeiramente acontece entre nós cara eu estou emocionado com esse cara aí cara é doloroso é muito doloroso o cara roubar seu passarinho eu já enfrentei isso é muito doloroso e você pergunta para seus amigos e ninguém sabe quem foi roubaram o trincaferro do meu irmão foram saber 100 quilômetros foram vender 100 quilômetros é isso aí Giovanni um abraço Tiago Gomes mega cidade tem que ficar lá no quarto e ficar vigiando se não roda boa noite Otagá vou rever a live isso aí repassa isso para os outros grupos gente deixa o like no canal você que gosta aí com certeza aqui graças a Deus é sossegado Machado Deus vai te dar o melhor meu irmão pode ter certeza disso Deus vai te dar o melhor cara olha eu confio nesse Deus eu sei que esse Deus não falha Deus vai te dar o melhor economizou economizou e vai embora rápido não tem noção de quanto eu estou com raiva e nervoso mas entrega na mão de Deus Machado tira isso do seu coração agora já foi mas tu vai saber a notícia uns seis meses atrás me roubaram um filhotão de trinca ferro os vagabundos levaram verdade a gente pergunta para as pessoas ninguém viu nada passei por isso Deus é mais deixei a gaiola do meu trinca nutrópica fruta farinhada ovos tenebros e areia e outro e carvão tá bom mas era para botar tudo isso no voador na gaiola ficou muito pequeno Ninho Rony Pereira tudo bem meu querido como é que vocês estão cara isso é muito chato ô Hernandes isso é muito chato cara eu fiquei muito chateado com isso já pensou ladrão de passarinho cara o mundo já tá tão difícil aí o cara vai roubar o passarinho dos outros você não vai poder botar mais o trinca ferro pendurado em lugar nenhum porque se você botar o trinca ferro vai embora o que que você acha o que que você faria hein o que que você faria no lugar do meu amigo Machado metiu o Machado é meu filho tá complicado pode pode sim Stallone tudo bem aqui no Rio tem muito é mas não era para ter não não era para ter não como é que a gente vê pela televisão Felipe a lei o poder paralelo que julga essas questões não era para ter não se tem é porque a parada tá frouxa não era para ter não é para o camarada ficar com a casa aberta e ninguém pode mexer ninguém pode mexer irmão não pode não não pode mexer nas coisas dos outros é feio é feio mano é feio quem pega uma agulha pega um caminhão você tá maluco rapaz Deus repreende esse saci aí Deus repreende esse saci não tô falando da lei do Brasil não Felipe eu tô falando da lei do seu lugar aí não tem não hoje o Brasil ladrão tem valor vamos pelo ah tamo junto eu quero ver com certeza todo mundo tá querendo ver isso aí tá entendendo complicado pessoal é muito complicado então falo sempre com a rapaziada cara presta atenção no que você vai fazer em que mexida você vai fazer de como você vai fazer pra dar certo porque trincar ferro não é brincadeira você entra num negócio que pode te dar uma cadeia você não tem chance nem de nem de falar pro delegado porque que você cria porque quando você for falar o queixo balança entendeu os dentes ficam moles você tem que ter um habeas corpus muito grande pra ele não tocar a mão em você porque ele vai falar que vai te botar dentro daquela gaiola pra você ver como é que é ficar lá dentro mas ele tem que entender que se você comesse o tanto que o seu pássaro come e que se você fosse pôr uma gaiola igual que você botou seu pássaro depende muito no menino de Deus a coisa dorme aberta aqui no menino de Deus a casa dorme aberta aqui é com certeza tem que ter né valeu Juninho eu fiquei triste agora cara fiquei mesmo eu não queria fazer live pra gente ter uma notícia dessa vou pedir a galera lá que tá curtindo lá pessoal entrega aí a gaiola aí do cara entendeu pessoal todinho aí entrega a gaiola do amigo machado entendeu esse santíssimo aí no Rio de Janeiro pessoal que pegou a gaiola do machado entrou dentro da casa dele aí entrega a gaiola aí porque sem dúvida cara você não vai pra frente você não vai conseguir nada melhor do que isso conheci um amigo que roubou um celular ele passou cinco anos com aquele celular ele nunca conseguiu trocar nunca enquanto ele não se arrependeu daquilo que ele fez aí ele começou a trabalhar e aí ele conquistou um celular novo mas enquanto você não se arrepender meu irmão você não vai conseguir o que que é se arrepender é não fazer o que você tá fazendo de novo não rouba ninguém vai dar comida pro trincaferro dá uma ração vai dar comida pro trincaferro dá só uma ração oferece pro seu trincaferro só um tipo de ração não sai caro você vai ter prestígio no que você tá fazendo e a qualidade é muito grande bom gente eu tô terminando essa live obrigado pela presença de vocês é como eu falo todas as noites a gente não quer terminar a live em vão a gente quer fazer uma live bonita uma live cheia de amor cheia de carinho me desculpe aí pessoal eu perdi toda a minha empolgação quando eu ouvi o que o meu irmão contou eu me sinto dolorido pela pessoa você tá entendendo a gente tem que sentir a dor do próximo eu não ia querer que ninguém pegasse meu trincaferro imagino que vocês também não vão querer amanhã cara a gente vai tá aqui seis e meia da manhã eu conto com vocês quem vai tá aqui comigo seis e meia da manhã galera do do instagram amanhã seis e meia da manhã aqui comigo aqui de manhã no youtube às seis e meia da manhã agora tem o super canto pra vocês tamo junto ó som melhor amanhã a gente tá de volta pássaro de fibras origens o futuro chegou paciência é tudo valeu obrigado obrigado galera a gente tá de volta 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 Obrigado.